Na hora tem mais uma formada, não levar agora, não leva mais. Nós fomos para as ruas para medir a popularidade do nosso amigo Pãozinho Francês. Já viu alguma vez um desse? Deixo, todo dia. No café da manhã, à tarde. À tarde, no café da noite. Mas você come seis pães por dia? Eu come seis pães. O que você gosta por dentro do pão? Às vezes mortandela, às vezes presunto, ou senão manteiga. Abre o pão, passa manteiga e come. Isso mesmo. Mais quente, você esquenta o pão ou não? Com certeza. Ah, espertinha. Muito bem. Mas só com manteiga? É o preferencial, né? O que você mais gosta de por dentro do pão para comer? Não, requeijão. Bem caprichado. Ah, você das minhas. Muito bom. Ah, e requeijão é meu favorito. De manhã você passa manteiga? De manhã eu passo a manteiga. Dois pães com manteiga? Dois pães. Seu marido gosta também? Ele coloca de tudo e ele come dois de uma vez. Mentira. Verdade. Com presunto, mussarela e queijo. Mas você faz o pâté de atum e coloca no pão? Eu mesmo faço e coloco no pão. Oxa vida, hein? Na sua casa as pessoas passam bem. Olha, quando eu acabei de almoçar, eu vou tomar café lá por umas 5 horas. 5 horas. Deixa o endereço ali que a gente vai lá comer. Acontece que no início do século XX, os brasileiros que viajavam para Paris, voltavam de lá e descreviam para os padeiros daqui como era o pão feito na França. Só que os padeiros daqui não tinham este conhecimento, não tinham como acessar o Google e nem os mesmos ingredientes que os padeiros de lá para fazer o verdadeiro pão francês, que era mais parecido assim com uma baguete, só que menor. E como os padeiros brasileiros da época não conheciam o verdadeiro pão feito na França, eles reproduziram apenas o que ouviam dizer e chegaram a algo parecido com o que hoje nós conhecemos como pão francês. Já o trigo que eles usam na Europa é totalmente diferente do jeito de processo. Então aí que é um pão mais pobre e o nosso pão é um pão mais rico, bem mais rico que os pães europeus. Segundo o Everton, que é um especialista no assunto, o pão francês, que na verdade é pão brasileiro, é reconhecido como o melhor pão do mundo. Pão brasileiro é o melhor pão do mundo? É o melhor pão do mundo. Melhor que o francês? Melhor que o pão francês. Inclusive os estrangeiros vêm tentar copiar a nossa receita do nosso pão francês. Que é? Brasileiro. Tu révoques, tu t'en bloques, tu balas.